Música No dia 6 de novembro de 1936, o jornal Estado da Bahia, comemorando a prisão de Marcelino José Alves, declarou em sua manchete Era uma vez o caboclo Marcelino. Junto com ele, foram presos outros índios. Cabuquinho, Marcelinho, Marcelino, Pedro Pinto e Marcos Leite. Mas não foi assim que aconteceu. Ouvindo nossos anciões, percebemos que aquela manchete estava errada, pois segundo os mais velhos, Marcelino continua vivo na memória dos moradores da aldeia mãe de Olivença. A figura de Marcelino é símbolo da luta do nosso povo por sua terra, memória guardada por nossos antepassados e que o povo de Leos e a sociedade brasileira insistem em esconder. Amém. 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 Eu só tenho crédito na sua venda ainda aí, comprando alguma coisa. Mas é claro, sempre tem. Então eu vou querer um quilo de jabá e um quilo de farinha. Chegaram agora? Claro. Trabalha, trabalha, guerreiro. Trabalha, trabalha, guerreiro. Trabalha, trabalha, guerreiro. Nessa aldeia guiar. Trabalha, trabalha, guerreiro. Nessa aldeia guiar. Trabalha, trabalha, guerreiro. Trabalha, trabalha, guerreiro. Trabalha, guerreiro. Nessa aldeia guiar. Contrapone a guerreira, essa tem a guiar Bom dia, cara, bom senhor Promete, queria saber se eu tenho um crédito pra comprar na sua venda em mim Crédito? Crédito nenhum, você tá devendo Bicho Não, não tem nem como Você deve muito Pô, mas o que eu queria era pouca coisa, só um de jabá e um um biscoito e uma farinha Não amigo, não vai ter condição Você deve muito aqui Você não vai ter nada que possa me pagar esse valor Não tava, que bom, virado É, funciona bem Por favor Por favor Por favor Aquelas suas terras ali Aquelas terrinhas ali Aquelas terra ali, coronel O que você acha? Eu não vou ser minha terra não É a única coisa que eu tenho pra me sobreviver Trabalhar e sustentar minha família Mas, você deve muito aqui Se você me dar aquelas terras ali Eu aposto que tá quitando sua dívida Não dá não Obrigado Eu aposto que tá faltando a porta Eu negocia, cara Vamos negociar então A cena aqui Faça dele Fiz um excelente negócio Fiz um excelente negócio A partir de agora você vai trabalhar pra mim Fiz um excelente negócio Fiz um excelente negócio Fiz um excelente Segundo processo Número 356 Do Tribunal Nacional de Segurança De 1916 Marcelino era um malandro explorador Da genuidade de espacatos genuínos Descendentes de caboclos Que vivem na zona de Oluvença Entretanto Para os anciãos indígenas de Oluvença A história é bem diferente Naquele mesmo processo Fica claro seu objetivo Botar pra fora os coronéis Que tinham tomado suas terras e averes Os quais Iam por conta própria Invadindo as terras dos índios Tomando e botando pra fora Perseguindo e escravizando Fiz um excelente negócio Porto É hora books بد o software Música 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 Os soldados armaram uma cilada, houve tiroteio e um tenente foi atingido na perna. A polícia então recuou, mas vendo o sofrimento dos parentes, que eram torturados por lhe protegerem, Marcelino acabou se entregando. Passou um tempo preso e depois conseguiu fugir, e se esconder na reserva Caramuru Paraguaçu. Na primeira oportunidade voltou para Olivença, dizem que a polícia o pegou novamente, mas até hoje ninguém sabe o seu paradeiro. Olha pra máquina! Música 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 TV Anísio Teixeira, televisão mais educação. Música